Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução dessa questão que diz o seguinte, determine a concentração em massa, que é a concentração na verdade aqui em gramas por litro que é a concentração comum de uma solução de NaCl, que é o cloreto de sódio, com concentração molar de 4 mols por litro. Dados, o sódio tem uma massa molar de 23 gramas por mol e o cloro uma massa molar de 35 gramas por mol. A primeira coisa que a gente tem que notar aqui é o que a questão quer. Ela quer uma concentração comum, que é a concentração em gramas por litro. A gente não sabe essa concentração. E a gente sabe a concentração molar, que é medida na unidade de grama por mol. Ela é, desculpa, de mol por litro. Ela é de 4 mols por litro. A gente tem também informações aqui suficientes para a gente calcular a massa molar, que essa sim é medida em gramas por mol. Como que a gente calcula a massa molar? A partir da nossa molécula NaCl. O Na é o sódio e o Cl é o cloro. Se você pegar a massa do sódio e somar com a massa do cloro, a massas molares, tá? Você encontra a sua massa molar total da molécula. 23 mais 35,5 vai ser igual à massa molar, que é de 58,5 gramas por mol. E essa massa molar aqui é da molécula, tá? Então, a gente tem 58,5 gramas por mol. Para a gente calcular a nossa concentração comum a partir da concentração molar, vamos utilizar a seguinte fórmula. Concentração molar é igual à concentração comum dividido pela massa molar. Se eu pegar a massa molar e jogar ela para o outro lado da equação, eu vou ter o seguinte, que a concentração comum é igual à concentração molar vezes a massa molar. Então, a concentração comum é igual a 4 mol por litro vezes os 58,5 gramas por mol. Aqui, a gente vai fazer a multiplicação entre 4 e 58,5. 58,5 vezes 4 vai dar 234. Então, a nossa concentração comum é de 234, mol aqui em cima corta com mol aqui embaixo, só vai ficar a unidade de grama por litro. Então, essa é a nossa concentração comum, 234 gramas por litro. Chegamos aqui no valor que a gente estava procurando de concentração comum, então terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. A gente vai ficando por aqui, vamos nos encontrar em uma próxima videoaula. Um forte abraço e tchau, tchau!